oi galerinha youtube eu to muito com sono, olha meu vermelho eu to com muito sono e o que acontece né, foi mais um produto dações pra vocês deixe muito like, siga muito o meu canal, aperta o sininho de notificação pra vocês seguirem todos os vídeos que eu mando meu olho gente, ta muito doendo porque eu to com uma rejeição mas meu cílios ta muito grande olha o cílios gente, mostrando o cílios mesmo ta ai, puxa dói então, vamos lá, produto que eu sou muito ansiosa foi esse produto e bem fácil pra fazer isso só vou avisando depois a gente começou depois a gente começou a fazer gente então, se você já deixa o seu like se você se inscreveu no canal, ta bom vai, 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 no meu produto x3 x1 x3 bora nosso produto aqui gente e tipo assim gente, se o vídeo estiver tipo assim falando uma coisa e a minha voz estiver em outra fila Começou a bater muito, muito, muito travado, muita bosta, entendeu? Então é uma merda, mas desculpa, e sabe, começou a levantar de dois, tá? E eu vejo que eu falei nele, mas eu falei assim, mano, é muito velho, velho, mano, é muito velho. Bora lá. E eu acho muito fácil, mas fazer, né? É final de ano. Vou pegar aqui. É final de ano. Só. Cadê? Peguei aqui, outra coisa aqui que eu consigo pegar. Peguei aqui, rapidinho. Ele consigo. Então vou pegar outra coisa ali. Deixa eu arrumar, ó, aqui um pouquinho, né? Pra fazer a gente ficar tudo arrumadinho aqui, né? Pra que para a gente, pra dizer que tá arrumado, né? Tudo mais. Tá bom? E eu peguei aqui as coisas aqui, que eu tenho sempre sobre isso. Amei, tá, gente? Vai trabalhar agora, mãe? Acabou de encontrar o negócio ali? Vai viver um negócio aqui. Vamos. Não vai lá pra mim. Tudo bem. Se eu for, eu acho que não. Deixa eu pegar aqui. Tá bom, mas às vezes é que fica assim. Vocês vão vir com um negócio. De maçã. Só se for de maçã, gente. E só se for de maçã. Senão não dá certo, tá? Só tem que ser de maçã. Um agudão. Agudão. E aqueles olhinhos lá que você coloca, né? Pra ficar brilhante, sua alminha. Deixa eu ver como é que faz assim. Tá vendo? Então vamos lá. A gente vai vir aqui. Vem lá. Vem, vem. Vem, coloca o bode. Vem. 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 Vem, deixa eu ver. Eliette, tá bom? Desculpa. Tô falando. Eu coloquei mais pra fazer não. Vocês ficaram secados. Quando eu volto aqui e tiver secado, eu... Voltei. Vamos, agora... Secou. Vamos nós pra mais uma. Basta. Vamos lá. Só se for de maçã. Falei com vocês. 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 Depois de ver isso Você espera secar Quando secar eu volto Aí depois que terminar Eu volto pra vocês, tá? Fica aí só com a minha boca mesmo Voltei Com minha boquinha também As unhas já estão preparadas Pra dar uma lavadinha Pra passar o negócio Bora lá Com a lavadinha E passando a unha E aí 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 Voltei E aí 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 Já lavei E aí Ela está bem cheirosinha E agora vamos guardar as outras coisas E aí 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 E aí